De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro Eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra... Ah, vou gozar! Vem que eu vou, tchau, tchau! Fala galera, guileira! Você deve estar pensando, é a encarnação do demônio? O coelho encheu o rabo de cerveja? É bicha! Ou é o gordão vestido e aprontando mais umas das suas? Resposta número C! É o mix do gordão em ritmo de Páscoa! O velhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois óculos, três ovos, três! Vamos lá galera, e hoje nós preparamos Nada mais, nada menos que um mix saboroso Vamos na nossa escalação! Estamos aqui hoje com o arguirinho que a gente nunca usou O arguirinho Best Friend Esse barulho que você está vendo É o alumínico, Bruno, filha da puta! Maravilha! Arguirinho da Best Friend Estamos aqui com o Garfinho e nossa avó Fulador da Coca-Cola Este aqui, se o Bruno falasse, iria falar que é dos Estados Unidos Mas é da Alemanha Alumínio em forma de rolo da RR Somo? Obrigado meu querido Roche! Cabal Predator A estrela, o alvo principal que nos trazes aqui Algo que é fantástico, algo que é maravilhoso Páscoa! Páscoa te arremete a quê? Aqui a te arremete o Páscoa, Ale? Chocolate! 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 Então nós vamos fazer chocolate da Masaya And, and, and Morango com creme Famoso o ovo sensação! Bora lá, vamos ver como é que vai dar isso em mix! Roda a vinheta, Ale! Maravilha! Essência de morango da Gal Rayan Ela é bem melada, ela tem uma cor bem avermelhada O corte dela é mais ou menos um corte aí de pequeno pra médio O sabor é muito presente, tá? O sabor de morango com creme é bem consistente Vamos lá! Abriu a caixinha Pegou a essência Baixou a essência Cortou o saquito Roche na mão Garfinho na outra E essência na mesma mão Vamos dividir o roche no meio E espalho a essência Vamos lá, olha lá Metade morango Vamos agora abrir nossa delícia da Masaya Pra quem já assistiu alguns dos meus vídeos Eu já expliquei como é bem padrão, tá? Todo corte da essência da Masaya Ele é igual Só vai mudar os sabores Então é corte pequeno É uma essência com melácio normal Nada muito muito de excesso E com gosto, pelo menos com cheiro muito presente Vamos ver o gosto dela aqui agora Se eu conseguir abrir isso aqui Não tá abrindo Vamos abrir Pega a tesoura Olha o que maravilha Abriu! Maravilha! Chocolate na mão Pegou a parte que não tem o chocolate Espalha bem no roche Galera, uma dica Uma dica que me ensinaram E eu quero dividir ela com vocês Quer saber se o mix vai dar certo? Pega as duas essências se você já estiver aberta Tente colocar as duas junto no nariz Se você conseguir apreciar o aroma E te agradar Bem provável que esse mix irá dar certo Roche pronto Vamos agora para o nosso Esticar o alumínio na Páscoa! Grabando, cara O que? Ah, tá certo Tem um melácio na boca Vamos lá Roche pronto Alumínio de rolo Que parte é bom para cima Que parte é bom para baixo Ou a parte que você achar que está melhor Vai pegar as duas mãozinhas de coelho E vai ficar a bosta Vai ter que fazer tudo de novo Estica alumínio Estilo coelhinho Sério, o rabinho do coelho está dentro do meu cu É bicha! Alumínio esticado Mal pra caralho, mas está esticado Estamos na Páscoa Vamos fazer a floração Coelhinho da Páscoa Não dá É, infelizmente a ideia Deu foi uma bosta Agora vamos fazer essa ideia Caraca doce! A diabete! A diabete! Vai lá pra casa do caralho! Vamos lá Travando? Não Tá, né filha? Roche pronto Roche espetado O carvão já está acendendo Pra gente começar a cozinhar esse essência E ver o que ficou Não O carvão já está acendendo Vamos ver daqui a pouco Como é que ficou isso daqui Enquanto isso Faça um vídeo legal aí pra eles Não Não! Senhores, nós fizemos hoje aqui Nada mais, nada menos que Chocolate Masaya Oranucro Creme da Alrayana Nosso ovo de Páscoa Ovo, ovo Feito isso especialmente pra vocês E agora eu vou dar a minha nota Como ficou isso daqui Galera, ficou gordão Bom, curtiu o efeito? Curtiu o suspeito da buzira? Galera, ficou nada mais, nada menos que Gordelícios! É um penteio em doce Você sente muito presente o morango O creme E no final Vem o gostinho de chocolate Beleza? Galera, gostou? Curte nosso vídeo Adorou? Se inscreve no nosso canal E irou? Compartilha pros amigos Esse foi mais um mix do gordão especial de Páscoa E o que mais? Temos página no 3 Esse foi mais um mix do gordão especial de Páscoa Mix do gordão se encerra hoje Um beijo no gordo! Então Hum, que cheirei E o que mais? Sim, esse gordão E não deixa eu mais um O que mais? Tchau Tchau Obrigado.